O assunto agora é saúde. Está faltando imunoglobulina humana no Brasil. É um componente de sangue que reforça as defesas do corpo e ajuda a combater várias doenças. Por exemplo, até sequelas da Covid-19. Em cada bolsa doada, a parte vermelha são as hemácias. Já a amarela é a parte líquida do sangue. Nela estão os hemocomponentes, como a imunoglobulina humana. É um anticorpo que nem todas as pessoas produzem. Elas não têm capacidade de produzir esse anticorpo. Tanto podem ser pessoas que nascem com essa deficiência, no caso das imunodeficiências primárias, inatas, vamos dizer assim, do nascimento, quanto adquiridas, doenças que podem levar à perda dessa capacidade de produção desses anticorpos. A imunoglobulina humana é um anticorpo que ajuda o sistema imunológico das pessoas a lutarem contra várias doenças. Muitas doenças autoimunes. Ela é necessária em tratamentos de câncer do sangue, leucemias, linfomas. Ela é um dos principais tratamentos da síndrome de Guillain-Barré, que é uma sequela que pode acontecer geralmente após a pessoa ser acometida por alguma infecção viral. E essa síndrome é aguda, ela é rápida e ela leva a pessoa à morte se não for tratada. Uma das doenças combatidas pela imunoglobulina humana é a síndrome de Guillain-Barré. Aliás, a Guillain-Barré pode ser uma das consequências de quem pega Covid-19. Covid-19 é uma infecção viral e que pode sim desenvolver a síndrome de Guillain-Barré. Nós já temos casos descritos sobre isso. O que acontece? Na tentativa de tratar, de combater o vírus, o organismo produz anticorpos. Toda uma resposta imunológica. E aí, por alguma desordem, alguma falha, esse sistema imunológico, que é a defesa do organismo, passa a reconhecer parte do sistema neural, parte do sistema nervoso, como também um agressor. E aí ataca essa questão específica do sistema nervoso, essa estrutura específica. E isso leva a uma perda da capacidade de controle muscular, principalmente. O médico imunologista alerta. Está faltando imunoglobulina humana no Brasil. É o que está faltando no Brasil, levando a muitas pessoas terem que internar por conta de infecção, porque não tem o anticorpo para produção. Pessoas que poderiam se curar de doenças estão com dificuldade disso. Isso acaba acarretando um custo para o sistema de saúde muito maior do que o próprio custo da medicação. O governo de Mato Grosso admite que os estoques do componente não estão normalizados. A Secretaria Estadual de Saúde esclarece a distribuição da imunoglobulina humana aos estados brasileiros. É de responsabilidade do Ministério da Saúde. Ela é toda comprada e é uma medicação de alto custo e o governo precisa fornecer. Esse fornecimento está hoje em falha. Nós estamos com dificuldade no Brasil inteiro. Com dificuldade no acesso às pessoas que precisam acesso a essa medicação.